Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Suelen Moraes Crochê. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem não é inscrito, já se inscreve aí e deixa o seu joinha aí pra gente. E já aproveita e clica em repar o vídeo aí pra dar aquela forcinha, tá bom? Gente, tô aqui firme na minha produção de pronta entrega. Tava sem nada, comentei com vocês aí em um outro vídeo, né? Tava sem nada de pronta entrega, correndo um risco aí de perder venda, né? Porque se chega cliente querendo algo pronto, não ia ter. E a gente acaba perdendo a venda, né? Porque quem quer pronta entrega não quer esperar. Então, sempre tem que ter alguma coisa pronta, um parzinho, um jogo de banheiro, né? E eu tô sem nada, gente. Então, eu comecei a fazer uma produção aí de parzinhos. Já fiz três, né? Já trouxe aí pra vocês. E tô aqui nessa cor aqui, nessa combinação, que ficou lindo. Vocês vão ver. Vamos pesar? Gente, esse aqui é o modelinho Cris, tá bom? Lá do canal da Lauren. Vou deixar o link do passo a passo na descrição do vídeo. E, gente, eu aprendi com a Lauren também, que pra acessar a descrição do vídeo, é só clicar no título do vídeo, sabe? Ali onde fica escrito embaixo do vídeo, que eu coloco assim, tapete de crochê, tapete Cris, né? O nome da peça. É só clicar ali naquela frase ali, que é o título do vídeo, tá? Que você já vai acessar a descrição e vai ter o link do passo a passo, eu falando um pouquinho da peça. Vai ter o link aí do barbante que eu uso, tá? E tudo mais. Então, vamos pesar aqui. Um tapete, 307 gramas. E o outro, 309. Quase deu batata, né, gente? Mas ficou um peso muito bom, gostei, tá? Porque eu trabalho com fio 8. E quem trabalha com fio 8, vê na balança esse peso aqui, é muito bom. Sinal que você conseguiu economizar material. E a peça ficou num tamanho bom, tá, gente? Não ficou pequenininho, pelo peso. Eu vou abrir aqui já com vocês, pra gente ver essa lindeza de produção. Gente, olha isso. Se não ficou a coisa mais linda. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada, não tinha feito essa combinação ainda. Esse multicolor que tava aqui guardado, fechadinho, que eu tinha dó de usar, gente. Tão lindo que é. E eu tô amando trabalhar com os meus multicolors. Olha só que lindo, gente. Tô apaixonada de verdade. Ó, essa cor aqui é a cor 58. O verdinho é a cor 77. Trabalhei a minha base aqui no cru. Vim pro azul royal. Fiz mais uma fileirinha aqui de cru, né? Mais uma carreira de cru. E finalizei a peça com o azul royal. Gente, olha esse azul que lindo. Ele até brilha. De tão lindo que tá. Uma cor super viva, tá? Pessoalmente, tá ainda mais maravilhoso. Nossa. Olha isso, que limpinho. O cru também tá super limpinho. Todo esse material aqui é LM Barbante, tá bom? Vou passar aqui agora a medida dessas peças pra vocês. Gente, então, de comprimento ficou 63, tá? 63 centímetros por 45 de largura. Com tamanho bom pelo preço que eu vendo, tá, gente? Eu vendo esses parzinhos a 50 reais, né? Saindo aí 25 reais cada tapete. É o meu modelinho chamariz. Porque é o modelinho que eu consigo controlar o tamanho dele e o peso pra poder vender nesse preço, tá? Aí tem gente que fala, né? Ah, mas você usa multicolor, encarece a peça. Não, gente. Eu não faço tanta questão assim, tá? Eu coloco sim multicolor. Porque eu acho que fica lindo, dá o charme na peça. Eu tenho bastante aqui. E material pra trabalhar não falta. E eu quero muito mesmo produzir muitas pecinhas dessa aqui, tá? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Nossa, não tô aguentando. Estão lindos que tá. Quem quiser tirar um print, tá? Fica à vontade. Mas eu vou postar lá no Instagram. As fotos, eu sempre posto as minhas peças, né? Lá no Instagram. Acho que fica melhor pra tirar um print. Então, quem quiser me seguir lá. É o mesmo nome e a mesma foto daqui, tá? Suelen Moraes Crochê. Já tô produzindo ali mais um parzinho. Que logo já vai ter o vídeo dele aqui pra vocês. Então, fica no aguardo, gente. Fica ligadinho aí. Que vai sair muita combinação linda aqui, tá? Se Deus quiser, eu vou conseguir produzir bastante esse mês. Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa combinação linda. Um grande beijo pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!